Olá pessoal, sejam bem-vindos. E hoje a nossa missão é fazer essa demonstração, uma integral muito conhecida, muito utilizada nas ciências, inclusive em engenharia elétrica, que é o seguinte, que é para demonstrar que a integral de 1 sobre x² mais a² é igual a 1 sobre a do arco torrente de x sobre a. E a pergunta óbvia é, como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer essa demonstração? Antes de começar a demonstração, observe que eu escrevi essa outra integral aqui e observe que ela possui a raiz quadrada na parte do denominador. E por que é relevante eu falar sobre ela? Porque a gente já sabe resolver integrais com esse tipo de formato, a raiz quadrada de x² mais a². Porque nesse caso, eu posso aplicar substituição por trigonometria e dizer que x é igual a a tangente de θ e que a diferencial de x é igual a a secante ao quadrado dθ dθ. Dessa forma aqui. Porém, minha função em amarelo não tem o radical, a minha raiz quadrada nela. Portanto, eu não posso usar essa substituição. Porém, eu posso trabalhar na minha função e deixar ela nesse formato em azul aqui. E para fazer isso, é bem simples. Eu vou reescrever minha função e vou colocar aqui parênteses, vou colocar raiz quadrada, x², mais a², fechar o meu radical, fechar parênteses, elevar a², e em seguida colocar o meu dx bonitinho aqui em cima. E aí, o que eu fiz nessa expressão? Eu não mudei ela, eu não a alterei. Porque o que eu fiz foi exatamente isso. Eu peguei uma coisa chamada A, por exemplo. Em seguida, esse A, eu coloquei na raiz quadrada, mas eu também coloquei ela elevado ao quadrado. Então, no final, A ainda é o A. Ou seja, eu não alterei minha função. O que eu fiz foi uma manipulação matemática em que eu pudesse pegar um problema que eu não sei e fazer uma substituição em que eu já sei como resolver. Através disso, é só eu trabalhar por cima dessa função da seguinte maneira. Vou abrir aqui os parênteses. Vou abrir a raiz quadrada. x agora é igual a A tangente de teta. Então, é A ao quadrado tangente de teta ao quadrado mais A ao quadrado. Dessa maneira aqui. Mais quadrada. Assim. Agora, bem aqui, o meu dx é igual a A secante ao quadrado de teta de teta. Tudo isso aqui é igual ao seguinte. Vou colocar o A aqui fora da integral, porque é uma constante. E aqui eu vou colocar a raiz quadrada. A ao quadrado eu vou colocar em evidência. Note que eu tenho A ao quadrado aqui e A ao quadrado aqui. Então, vou colocar ele em evidência. Aqui vai ser a tangente de teta ao quadrado mais 1. aí a raiz quadrada vem aqui em cima e tudo isso aqui está ao quadrado. Sobre a secante ao quadrado de teta de teta. Agora eu vou fazer o seguinte. Já que aqui é a raiz quadrada e aqui está levado ao quadrado, eu posso cortar esse com esse. Depois de ter feito isso, a minha integral ficou dessa forma. A, que é a constante, e em seguida aqui vem A ao quadrado com A tangente ao quadrado mais 1. Só que A tangente ao quadrado mais 1 é uma relação fundamental da trigonometria de teta mais 1 é igual a secante ao quadrado de teta. Então, eu posso trocar a tangente ao quadrado de teta mais 1 pela secante ao quadrado de teta. Então, aqui eu vou colocar secante ao quadrado de teta tudo isso sobre o secante ao quadrado de teta de teta. E aí, o que vai acontecer? Esse A aqui, ele vai cortar com esse ao quadrado a tangente ao quadrado de teta desculpa, a secante ao quadrado de teta vai dividir por ela mesma e aí eu vou obter o seguinte 1 sobre A da integral de d teta que é igual a 1 sobre A de teta. Porém, eu não quero saber quem é teta eu quero saber quem é x. E aí, eu me lembro o seguinte que logo no início quando eu comecei a calcular a integral eu disse que o x ele é A tangente de teta A vezes A tangente de teta então eu vou ter o seguinte se x é igual a A vezes A tangente de teta então vocês concordam que A tangente de teta é igual a x sobre A então teta é igual ao arco tangente de x sobre A dessa forma então a minha integral no final das contas ela é 1 sobre A do arco tangente de x sobre A mais c e essa é a demonstração da integral de 1 sobre x ao quadrado mais A ao quadrado espero que tenham gostado e até a próxima tchau tchau Tchau.